Muito caro, é, aquilo é caro. 700 pra vir pra cá. Com tudo. Vem aí. Olha aí pessoal, já fizeram esse pedaço daqui, ó. Do caçamento daqui, tá vendo aí? Já fizeram esse pedaço daqui. Agora quando for amanhã, segunda-feira, aí o menino tá aqui esperando a areia e água, pessoal. Aí só falta esse restinho. Tá vendo? Um pedaço aqui, trabalho. Amanhã é segunda-feira, eles estão esperando a água e a areia pra fazer. Olha aí pessoal, aqui no colégio, pessoal. Olha aí pessoal, é aqui no colégio, pessoal, aqui no feixeira, pessoal. Olha. Sem passar carro, sem nada, né? É. É, exatamente. Será que vai estar pronto antes das aulas? Eu acho difícil, né? Tá, né? O colégio aí já tá tudo pronto. O muro só faz aquele pedacinho, né? Do lado de fora já tá tudo. Lá atrás também. Isso aí, negocinho pouco. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? É, tá aberto, hein? Vamos dar uma olhada ali por dentro, pessoal. Pra ver como é que tá. Já fizeram limpeza por aí? Fui tudo, hein? Aqui, pessoal, vamos lá. Vamos lá, Zé. Dá uma olhada por aqui, Zé. Olha aí, pessoal. Fizeram a limpeza por aqui. Tudo canto. Isso vai ser um forró, Zé. A inauguração disso. Vai ser um forró. Vai ser Zé, Zé? Vai ser Zé. Puxa. Zézinha tocar aqui, vai ser gente de... Vai não, vai não. Sinceramente. Não, na outra lá não foi? Deixou um forró, um ledonho lá. Puxa. A pintura aqui falta... Somente aquele pedacinho dali. Coisa, detalhezinho, negocinho pouco. Isso é semelhante, pessoal. É, pouca coisa mesmo. Sério mesmo, já tá bem. Olha aí, tudo. Celador. Quer dizer, vamos pintar aí, aí, ó, né? Mas dentro de uma semana pinta, né? Tudinho. Não deixa ele pintado todo? Não, não. É, somente essa parte passinha. Essa cerâmica deu uma vinda na poxa. Olha aí. Porra, mas se Zézinha tocar aqui, vixe Maria, não vai caber ninguém, não. Essa cerâmica, né? É, é bonita demais. Puxa. Vai ficar retado, olha aí, pessoal. Já tá bem desenfinado, pessoal. Tá vendo? Tudo colocado. Tudo colocado. Tudo colocado. Sala de aula é só... Quer dizer, aqui tem quatro, né? Seis. Seis. E aqueles outros é o quê? Tem banheiro. Aqui tá cheio ali, ali a sala do professor. A instalação também é ligeira, né? É. Ali é banheiro também. Banheiro também. Puxa. Ficando arretado, né? E aí, né?